Música Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Rapaziada, vamos tirar um pouquinho o foco do jogo contra o Pearol, do duelo contra o Pearol, né? Afinal, o confronto ainda não terminou, temos 90 minutos para consolidar a classificação para a final na Arena da Baixada, mas entre esses dois jogos tem o jogo contra o Grêmio, né? E é muito interessante a gente fazer uma retrospectiva de tudo que passou desde o jogo contra o Grêmio no primeiro turno, assim. Acho que a gente vai até fazer um vídeo sobre isso, porque realmente aconteceu muita coisa, assim. Se a gente for pegar aquele time, ainda tinha Vitinho, Matheus Babi faz o gol da vitória, Babi que já está machucado há bastante tempo, Antônio Oliveira sai consagrado daquele jogo, o primeiro jogo que o esquema de três zagueiros é testado. Então foi um jogo muito especial, certamente um jogo que ganhou um contorno de decisão para o Atlético a partir do primeiro confronto que a gente teve contra o Thiago Nunes e a gente acaba sendo vencedor. Então é mais um detalhe, assim, que eleva o que foi aquele jogo contra o Grêmio, Atlético e Grêmio, que vem fazendo jogos extremamente decisivos há bastante tempo. Esse jogo não tem esse contorno, mas é de uma relevância considerável, assim. Para o Grêmio continuar subindo na tabela, um Grêmio que vem de uma vitória muito expressiva, né? Ganhar do Flamengo, do Renato Gaúcho no Maracanã não é simples, talvez seja o paralelo, né? O Grêmio ganhando de um grande ídolo que agora está num rival entreestadual, mesma coisa que o Atlético ganhando o Grêmio. Enfim, não quero viajar não, mas eu quero trazer a discussão aqui para a gente entender. Qual é o melhor cenário? Utilizar o time titular, botar o time titular em campo até para continuar acertando algumas arestas nesse novo modelo de jogo, nessa nova filosofia que o Atlético vem praticando desde que Paulo Autori e Bruno Lazzarone chegaram, ou a manutenção dos titulares, sabe? E com o time misto, e com o time reserva, podendo novamente não pontuar no Campeonato Brasileiro. O Atlético vem de uma sequência muito ruim, ganhando juventude, mas ainda não dá para dizer que as coisas estão tranquilas no Brasileirão, muito pelo contrário. Falta muita coisa ainda para a gente estar numa situação que se imagina dentro da competição. A campanha é ruim? Não acho a campanha ruim, mas acho que a campanha pode ficar muito melhor. Eu acho que esse é um ponto legal para a gente abordar. Desculpa por ter esquecido o WhatsApp ligado aqui, mas vamos embora. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando a discussão é titulares ou reservas é por que escalar os jogadores reservas? Existe algum intuito? Então vamos lá, vamos tentar listar alguns motivos. Primeiro de tudo é preservar os titulares. Acho que isso aí não tem muita resenha. A gente olhar para os jogadores que devem e precisam entrar em campo contra o PNROL, falo de um Nicão, falo de um Terence, falo de um Abner, falo de um Marcinho, falo de um Eric, que são jogadores assim que realmente podem nos ajudar muito contra o PNROL, e um risco de lesão, cara. Isso pode acontecer, sabe? O jogo contra o Grêmio naturalmente vai ser um jogo muito pegado. O confronto Atlético e Grêmio historicamente tem uma rivalidade muito grande, sabe? Então você imagina perder o Nicão num lance desse? Você imagina você perder o Terence num lance, numa chegada forte, sei lá, do Paulo Miranda? Não sei nem se o Paulo Miranda está no Grêmio aí. Então já é um ponto para a gente ficar atento, para ser levado em consideração. Acho que a segunda pergunta que a gente tem que se fazer ao pensar em escalar o time reserva. A gente tem um time reserva competitivo o suficiente para enfrentar o Grêmio? Eu acho que tem, cara. A gente vem de um jogo contra o PNROL muito difícil, que os reservas que entraram deram uma resposta ótima. A gente viu um Nicolas bem, a gente viu um Cittadini bem, a gente viu um Pedro Rocha fazendo gol. Inclusive tem a situação do Pedro Rocha, sabe, com o Grêmio. Pode ser ali um caso de lei do ex a ser levado em consideração. Então no final das contas, óbvio, continuar pontuando no Campeonato Brasileiro, acho que é o principal motivo para a gente levar em consideração essa discussão. Senão nem teria muito o porquê. A gente falaria, porra, bota os reservas aí, porque o jogo contra o PNROL realmente é o jogo mais importante na temporada até agora. Mas existe um contraponto, existe uma balança. Ninguém quer se aproximar de zona de rebaixamento, ninguém quer se consolidar em uma parte de baixo da tabela, sabe? Então é para se pensar, é para se refletir, é para se analisar, por exemplo, fisicamente. Vou contar uma historinha de bastidores aqui para vocês. Não lembro contra quem a gente jogou, talvez tenha sido contra o América Mineiro. Aí muita gente cobrou a entrada do Jader, né? O Jader que é um novo xodó da torcida do Atlético. E eu até avisei logo depois que terminou o jogo. O Jader não jogou mais contra o América Mineiro, não começou a titular, porque o nível de CK no sangue dele estava alto. É um índice ali no sangue que você vê se o seu risco de lesão realmente existe ou não existe. E muita gente falou que era bobeira. Afinal das contas, o Jader se machucou no próprio jogo contra o América, mesmo entrando na segunda etapa, e não voltou até agora. É uma peça que naturalmente nos ajudaria, por toda a personalidade, por toda a capacidade que ele mostrou a começar a frequentar o time principal, sabe? Então esses detalhes são muito relevantes para a gente levar em consideração quais jogadores devem entrar ou não devem entrar em campo. Obviamente a gente não tem essa informação, mas eu vou passar uma escalaçãozinha assim, só para a gente ter uma base. Discutir aqui algumas posições de jogadores que podem fazer frente ao Grêmio e mesmo assim manter um time competitivo. No gol, acho que não tem muito caô no gol, né? Se a gente for levar em consideração assim, mesmo confiando no Bento, mesmo confiando no Anderson, eu acho que o gol é uma das posições assim que o goleiro se desgasta tanto. O Santos é um goleiro que precisa continuar nessa boa fase, fez mais um bom jogo contra o Penharol, então não vejo muito motivo assim da gente pensar numa poupada para o Santos. Aí, trio de zaga. Aí sim, acho que a gente pode dar uma incrementada. Quem sabe promover o Luan Patrick para fazer parte desse time titular, assim como foi contra o Cuiabá, sabe? Quem sabe fazer a estreia do Nico Hernandes. Nico Hernandes é um jogador que a gente ainda não viu. Nico Hernandes é bom, Nico Hernandes é ruim, a gente não sabe. E principalmente o Lucas Fasson. Lucas Fasson que vai muito bem na sua estreia contra o Juventude, quer dizer, estreou contra o Santos, mas estreou de titular contra o Juventude, né? E ficou um gostinho de quero mais. Um cara que sai muito bem com a bola no pé, um cara que é um líder ali na defesa, se posicionou muito bem no jogo. Fez por onde? Então a gente pode ter uma defesa toda reserva, ou quem sabe um Zé Ivaldo fazendo ali uma frente de um time titular junto com o Fasson, junto com o Hernandes, deixa o Luan no banco, enfim. Existem alternativas para a zaga, sabe? Em relação aos alas, assim, eu acho que Marcinho e Abner são dois jogadores que deveriam ser poupados. Eu acho que eles são muito importantes dentro do nosso jogo, não vou falar que são jogadores irrelevantes assim, muito pelo contrário, o Marcinho vem de um jogo muito bom em Montevideo, o Abner menos, mas acredito prontamente na recuperação. Aí eu penso hoje, quem são nossos alas reservas, né? Kelvin pela direita, que surpreende contra o Juventude, vinha numa linha muito baixa, e contra o Juventude faz um jogo extremamente acima da média, sabe? Então, pensaria no Kelvin ali, nesse posicionamento com três zagueiros, talvez tenha mais liberdade e menos preocupação. E no lado esquerdo, pois está no Nicolas, que entrou muito bem, contra o Perón, um jogador que eu acho particularmente muito interessante. Então, a gente já tem um desenho de uma zaga com possibilidade de ser reserva, laterais que podem ser poupados e manter um nível de competitividade. Em relação aos volantes, pensaria em Cittadini e quem sabe o Richard, sabe? São dois jogadores ali que mantém uma pegada boa no meio campo, a gente sabe que esse esquema precisa com que os volantes dêem uma sustentação, mas você não quer botar o Richard? Pensa no Juninho, sabe? O Juninho que é um garoto, um Juninho que vem melhorando aí a sua frequência junto ao grupo principal cada dia. Por que não pensar no Juninho junto do Cittadini, que é mais experiente? Acho que pode fazer sentido. Não sei se o Jader vai ter condição de jogo pensando no meia, mas, pô, Pedro Rocha jogando ali atrás do centroavante, aí você, se o Jader não puder, pensa no Nicão, talvez jogando a um primeiro tempo, sabe? Pensa num outro jogador, quem sabe promover o João Pedro Moura. Você buscar alternativas. É mais difícil esse setor, assim, o Atlético ter jogadores o suficiente capazes de jogar como meia, mas quem sabe um Christian? Um Christian fazendo uma posição mais avançada, encostando no Pedro Rocha, encostando no centroavante, mais uma alternativa. E no comando do ataque, acho que não tem muita resenha. Bissoli, poupado, Kaiser de titular. Então, o que eu tô querendo mostrar nesse vídeo aqui, eu acho que existem prós e contras, mas os contras são muito maiores que os prós de escalar uma equipe titular no confronto contra o Grêmio. Então, eu optaria por uma escalação um pouco alternativa, assim, com os jogadores importantes, com os jogadores que a gente precisa ver num nível de competitividade alto, sabe? Porque eu acho que são atletas ali que, contra um Grêmio que oscila muito ainda, mesmo no seu grande jogo da temporada contra o Flamengo, não foi tão bem, eu acredito que eles podem só dar conta do recado. Então, Cittadini, Kelvin, Nicolas, Fasson, Hernandes, Kaiser, Pedro Rocha, todos são reservas que eu tenho total noção que possam ajudar o Atlético. Até os jovens, Jader se aparecer, Juninho, Lua Patrick. O Atlético tem como competir contra o Grêmio sem os titulares.